Olha aí pessoal, chegando aqui, eu observei aqui que tava faltando a cocazinha, o xodó que eu falei do vídeo, sumiu, só ficou a mãe dela aqui no galinheiro, não sei o que que tá acontecendo, aí tinha restado só três cocazinhas, é esse aqui ó, e o outro que tava ali, mostrar pra vocês, tá ali bebendo água, né, e tem outro cocazinho, outro coca, isso a cocazinha sumiu, o xodózinho do galinheiro aqui sumiu, já faz o que, quatro dias, aí hoje eu vim aqui dar comida pra elas, e vi que tem mais um aqui, caído aqui, tô muito triste com a situação, eu não sei o que que aconteceu, não sei se eles foram eles brigando, porque eu achei que ele estava morto, mas não tá não, a situação dele, joguei o milho aqui pra ele, pra tá comendo, vou tirar ele daqui, colocar na sombra, uma coisa que eu andei observando, é aqui no centro da cabeça dele aqui, tá ferido, eu tô achando que foi briga, mas eles estavam acostumados aqui já, com as galinhas, e até mês que eles estão aqui, e agora eu não sei o que que aconteceu, ela não tá abrindo um olho, e tá com o centro da cabeça aqui, parece que tá ferido, machucado, um olho, deixa eu ver, não sei qual é que tá acontecendo com a cocazinha, não sei, cobra, não sei se foi cobra também, pode ter sido, sei que a cocazinha pequenininha, ela saia aqui na tela, ela saia e voltava né, que ela era pequenininha, mas não ia pra longe não, porque ela foi chocada com a galinha, através da galinha, e onde a galinha ia, ela sempre tava atrás, ela não era de sair, não sei, agora só tá restando esses dois aqui, com a cocazinha que eu mostrei, uma pena, mas é assim, na roça é isso, temos ganho, temos as perdas, vamos observar daqui, e é isso aí, o que foi acontecendo aqui, eu vou mostrando aí pra vocês, aí pessoal, tô aqui dentro do fiqueiro aqui ó, isso aqui tá vendo, tudo bagaço de cana, que eu dou pra eles, moe, fica aqui essa bagaceira aqui ó, misturada aqui com as fezes dele aqui, isso aqui eu vou colocar pra secar, isso aqui vai virar um adubo, colocar aí na beira da horta aí, nas plantações, isso é muito bom, esses porquinhos tão aqui ó, vou retirar agora, tô juntando aqui, eu tô juntando e ele tá espalhando, é esses bichos que dá trabalho, eu vou colocar aqui ó, no carrinho, colocar no sol pra secar, acompanha aí, vou colocar ali um, comida pra eles, né, já moei as plantas, agora vou catar esse tronco aqui, dar uma lavada aqui, beleza? Bora aí, continue aí o vídeo aí com nós. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto, aí ó. Deu um carro cheio. Oh, beleza. Olha o fabricante aí, ó. Dos adubos. Olha aí, pessoal. Aqui tem mais porquinho, né? Já peguei um porquinho ali, ó. Vou catar o resto. Minhas porcas estão aqui. Aqui a minha porquinha. Os porquinhos, já coloquei cuidado pra eles. Agora eu vou pegar o resto ali de adubo, né? E dar uma limpada aqui. Jogar água, limpar, limpar os coxos. Limpar tudo. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui também, né? Já peguei também, agora limpar. Beleza? Acompanha aí. Música Música É, pessoal. É, pessoal, é. Limpar o bosta ali. Beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá um banho deles agora. Música Pronto, pessoal. Tudo limpinho. A boca do cano ali. Já limpei aqui. Troquei a água deles. Já dei comida pra eles. E já dei até banho. Olha como é que eles estão aí, ó. Chega a estar lumiano de preto. Ah, bichão bonito. Agora eu vou cuidar dos maiores. Os maiores eu só tirei lá os bagaços de cana, né? Que é pra fazer adubo. E agora eu vou jogar uma água lá e dar uma limpada lá. Olha os porquinhos aí, ó. Olha o tamanho que já tá. Já dá uma pururuca. Vamos lá pro outro agora. Vamos lá pro outro. Vamos lá pro outro. Eu gosto de pôr uma banha aí, ó. Eu gosto de pôr uma banha aí, ó. Pronto aí, pessoal. Já limpei aqui, ó. Vem a limpada. Tá 100% não, porque tem umas coisas que estão muito grudadas no cimento. Eu não vou passar a enxada nesse trem agora, não. Só depois. Agora eu vou ter que resolver os negócios ali. Mas eu joguei uma água neles. Você dá o banho neles, torna sujar ali no chão. E é desse jeito. Agora vamos cuidar das outras coisas ali. Ele só tá assuntando aí a cara dele, assuntando e conversando. Dá um oi aí pro pessoal. Hã? E você também. Bom, aqui pessoal. Aqui eu vou arrancar umas gaia secas que tá aqui no coqueiro, né? Já vai secando, você tem que tá tirando. Eu tô tirando com essa daqui, ó. Tô com a serrinha aqui, ó. Pra não tirar com o facão. O facão é muito ruim. Vai com a serrinha. Serra. Bem melhor. Tem esses daqui também. Vou ter... Vou tá tirando. Ó um bicho aqui, ó. Tá tirando essa gaia seca. Tem um melãozinho ali. Aqui no gotejamento. Outras gaia secas aqui também. Então é isso aí. Esse é só um... Um amanhã que tô passando aqui. No final de semana aqui. Mostrando pra vocês o que que eu venho fazer aqui. Mais gaia secas aqui. Tem que tá tirando. Né? Ela tá desenvolvendo aí. Os pés de coco, ó. Muito bonito. Aqui. Aqui no gotejamento aqui. Tá nascendo as melancinhas aqui, ó. Tem um aqui. Tem outro ali, ó. Esse daqui. Tá aqui no gotejamento aqui do pé de coco. Né? Tá isso aí. Tô dando uma limpeza aqui. Isso é só um pouco aqui do meu serviço aqui hoje. Né? Que serviço aqui não caba não. Tem muito. Tirar essa gaia seca também. Tem outra melancia aqui. Olha. Pra vocês verem. Que bonito. Outro ali na frente. Aqui como a chuva parou, né? Em vez de eu plantar. Aqui. Eu deixo aqui, ó. Beleza nos pés de coco aqui. No gotejamento. Como no gotejamento tem água direto. Aí eles dão, né? Beleza? Então é isso aí. Eu dou uma limpada aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer mais na frente. Já tá dando 11 horas. Quase nada de almoço. Né? Vamos lá. Beleza. E aí Tchau. 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 Pronto, pessoal. Já limpei, tá aqui. Vou fazer a seca. Essas gás seca aqui, pessoal, eu não vou deixar aqui no pé deles, não, porque isso é causa de cobra, né? Então eu vou deixar ali. Pra não deixar aqui, eu tinha que ter picado ele todinho. pra ajudar na decomposição, né? Aí sim, mas deixar inteira sim, não. A gente vai esconder muita cobra. Mas eu coloco capinha aqui, ó. Os capinhos secos, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tudo é capinha aqui no pé dele aqui, ó. Segura a umidade. Eu deixo. Tem um coco amarelo, isso que é muito bom. Tem pra remédio esse coco amarelo aqui, ó. Aí eu plantei ele aqui, eu fiz a muda e plantei. Beleza? Então é isso aí. Pronto, pessoal. Já alimentei aqui as galinhas. Né? Já limpei o chiqueiro, já dei banho nos porcos. Já peguei ali o adubo ali. Já tirei as galhas do coqueiro. Agora, eu vou arrancar aqui uma raiz aqui de mandioca. Que é pra mim fazer um biju de massa. Eu acho que esse IP aqui, eu acho que ele já tá bom já. O tamanho dele que já tá. Eu vou arrancar uma mandioca aqui pra fazer um biju. Acompanha aí. Vamos ver se tem raiz. O chão tá rachado aqui. Parece que tem. Vamos ver. O chão tá rachado aqui. O chão tá rachado aqui. Opa. Rapaz, aí pessoal. Olha. Olha como é que tá isso, olha, com o pé de tudo, olha, fazer um biju de massa pra tomar com café, eita beleza, vou mostrar pra vocês aí. Olha aí pessoal, é isso aí, aqui foi a colheita de hoje aí, pra fazer uma massinha de biju, pra tomar com café, é, então é isso aí, foi um vídeo aí simples aí, mostrando aí um pouco da minha rotina aqui. Aqui na chácara, aqui na roça, né, então é isso aí, essa é um pouco da minha labuta aqui, como eu falei no título, né, é pouca gente que gosta aí dessa labuta, desse tipo de serviço. Mexe com uma coisa, mexe com outra, logo hoje que é sabadão, né, muita gente prefere mexer com outras coisas, tá em casa, tá jogando, tá mexendo com outro tipo de coisa que não leva a nada, né. E eu gosto é estar aqui, ó, mexendo aqui, ó, com minha criação, né, mostrei pra vocês aí, tive a perda de uma cocazinha, e a outra tá ali, morre e não morre, meio adoentada. Já fui lá ver se ela já morreu pra mim enterrar, e ela ainda não morreu, ainda tá lá ainda viva, né, já dei água pra ela, dei um pouquinho de comida também pra ela. Agora é esperar, né, esperar e ver aí o resultado aí, de tarde eu venho aqui de novo, pra ver se morreu, eu vou enterrar ela, né. E a chuva parou, as coisas estão morrendo tudo, aqui, ó, meus pés de feijão, pés de feijão, ainda resiste ainda, né. Então, beleza, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí, hoje, sabadão, é o meu dia aqui, na roça aqui é a parte da manhã, que é o que eu faço aqui. Quando eu tô fazendo isso, eu tô dando uma limpada no terreno, né, pode deixar, não, senão o mato toma de conta. Aproveitar agora que deu uma estiada, que não tá chovendo, capinar que esmorre rapidinho o mato. Beleza? Então, falou. Quem gostou, dá aquele like aí pra ajudar nós.